Olá meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje eu tô aqui pra fazer especial de um ano, mas o que eu vou fazer no especial de um ano? Bom, se você quer saber, vem! Bom gente, então, o que eu vou fazer? Eu tenho essa caneca de sabonete bem amassada. Bom gente, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer um sabonete gigante. Bom, como é que eu vou fazer esse sabonete gigante? Gente, isso aqui, isso é tudo sabonete velho, eu ralei, 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 botei dentro de um pote, enchi com água e juntei tudo e ficou essa mistura de massinha. Deixei 3 dias secando, mas hoje, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um sabonete gigante. Como eu vou fazer um sabonete gigante? Eu vou botar isso aqui no microondas, lá em cima, vocês estão vendo? E aí ele vai ficar líquido e eu vou esperar secar por alguns dias e depois eu faço um vídeo falando como ele ficou e tal, porque não vai dar pra mostrar nesse vídeo. Então se você quiser ver, vem! Bom, gente, eu já botei tudo nessa pote aqui, que vai no microondas e agora eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu botei 15 segundos aqui no microondas e eu vou esperar derreter e vou tirar e depois eu vou mostrar pra vocês. Se derreter, eu vou continuar fazendo tudo. Se não derreter, eu vou botar mais 15 até derreter. Bom, então esperem um pouquinho e vejam como é que vai ficar. Bom, gente, eu já tirei aqui, ó. E não derreteu, mas eu vou misturar pra ele ficar mais liquidozinho e ajudar bastante. Então esperem um pouquinho. Gente, eu quero que ele fique lindo, então eu já botei duas vezes aqui no microondas, sem vocês verem. Mas eu já tô botando mais uma vez, ó. E da última vez que eu botei, ele tava meio cremoso, meio pastoso. Vamos ver como ele está agora. Vamos ver. Gente, olha como é que ele tá. Ele tá meio pastoso assim. Se mexer o negócio, ele mexe junto um pouquinho. Mas tá bem pouquinho, eu vou mexer, 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 mexer. E aí eu já volto com vocês. Gente, quando eu misturei, ele ficou assim, olha. Ele fica parado, mas... Quando você mexe, ele mexe um pouquinho junto. E eu vou pegar e vou mostrar pra vocês agora. Bom, gente, agora eu botei 30 segundos, né? Porque eu já fiz três vezes, sem vocês verem. E eu botei mais uma vez e botei 30 segundos. Agora faltando 10 segundos. E eu quero ver como é que vai ficar. Deus! Gente! Ele foi até a borda, mas ele voltou. Ele não tá nas bordonas. Olha isso, caraca. E eu vou pegar e vou mostrar pra vocês. Gente, olha como é que tá isso. Ele transbordou. Ele quase transbordou, mas ele não transbordou. Olha, ele ficou... Troço, um troço. Caramba. E agora eu acho que eu não sei como é que eu vou aproveitar isso aqui, né, gente? Porque, cara... Ele... Você tinha que ter uma forma grande pra fazer o formato que você quisesse. Ah, mas depois eu vou fazer, né? Olha, gente. Aqui, olha como ele ficou. Eu não vou conseguir aproveitar muito dele. Né, mas eu vou tentar. Pelo menos eu fiz um experimento aí pra vocês. Eu acho que o segredo é você só botar 15 segundos. Porque a única vez que ele transbordou foi em 30 segundos, né? Então, eu acho que eu vou botar só 15 segundos até eu conseguir aproveitar bastante isso aqui. Porque isso aqui não vai dar pra fazer um sabonete gigante, gente. Mas eu vou tentar fazer mais. E aí